Música Oferecimento WAM Brasil de portas abertas para receber todos os sonhos do mundo O torcedor do Jaraguá fez uma previsão Já os atleticanos compareceram no Vale do São Patrício E a bola rolou com mais de 30 graus no estádio O time da casa começou em cima Bença saiu da marcação e mandou para o gol Dando trabalho para Koslinski Matheus Vargas arrancou, abriu espaço Deu belo passe para Reginaldo Mas o goleiro André Luiz saiu bem do gol Bença entrou na área, caiu, queria pênalti Wilton Sampaio mandou seguir o lance Após cobrança de falta, a bola passou na frente do gol atleticano Moraes mandou na área Júlio César finalizou em cima da marcação Cobrança de falta, cabeçada de Ramon e quase o gol do zagueiro do Jaraguá Moraes entrou na defesa do adversário André Luiz de novo saiu bem do gol Júlio César mandou para a confusão A bola passou por três atleticanos Cristian tirou do goleiro Fez o gol, que foi anulado Pedimento marcado do atacante rubro-negro E quando o jogo parecia que terminaria 0x0 Pedro Gabriel mandou esse chutaço de fora da área E fez um golaço 48 do segundo tempo Nos acréscimos O Jaraguá chegou ao gol da vitória Não foi do Ariel Foi do Pedro Gabriel Placar final no Ninho do Gavião Jaraguá 1, Atlético 0 É sempre importante você estar fazendo gol Ainda mais sendo atacante Então eu tive a oportunidade de entrar ali no segundo tempo E muito feliz e graças a Deus consegui fazer o gol 100% Sem nenhum gol tomado Com um time que tem muitas dificuldades Muitas limitações Mas que tem um grupo de jogadores incríveis Os caras são acima da média em relação ao profissionalismo Em relação ao trabalho E principalmente em relação à dedicação O segredo de todos esses pontos conquistados Vai muito por isso A gente está feliz Não se intimidou o Jaraguá O Atlético não estava com força máxima no início do jogo E o Jaraguá jogou como se fosse um adversário do interior Enfim, foi para cima Na verdade a gente sabia que era uma chance que a gente tinha Talvez não vai ter essa outra chance De pegar um Atlético meio que desmontado Mas a gente também tem qualidade A gente tentou propor o jogo A gente dominou muitas ações do jogo O Atlético teve perigo muito agora no final Mas a gente está feliz pelo resultado Pelo comportamento Pelo desempenho do time E agora é descansar Comemorar, descansar No próximo jogo O resultado não é satisfatório O resultado deixa a gente triste Não foi bom Mas a equipe conseguiu Mesmo com todas as modificações que foram feitas Conseguiu fazer um jogo competitivo Que é o que era importante para a gente Fazer um jogo competitivo Porque a gente sabe que é assim que vai ser na Copa do Brasil Na próxima partida E a gente teve chance de fazer gol E daí tem a oportunidade Não faz no futebol Sempre acontece isso O segundo tempo foi onde o Jaraguá chegou menos No nosso gol Chegou até mais no primeiro tempo Então é aquilo Hora de matar Não matamos Eles foram na frente e fizeram um gol E deu o Jaraguá 1x0 Ontem nós recebemos aqui o Lucas Oliveira O técnico do Jaraguá E disse lá que é tudo na base do esforço Viu Jean? É aquela condição mínima Mas o que é combinado é cumprido pela diretoria E esse é o caminho para as equipes do interior Principalmente a equipe que sobe da segunda divisão Para a primeira divisão Evidentemente os custos são maiores Os atletas ganham um pouco mais E o Jaraguá tem feito aquela receita caseira Que acaba dando certo Pagando salários em dias Tendo uma estrutura mínima Enxuta Que é mais barata Para se manter E que você mantém De uma certa forma bem organizada E o resultado está surgindo É uma vitória muito boa para o Jaraguá Em relação ao campeonato Ganha de um grande Anima torcedor A motivação dos atletas vai lá para cima Praticamente encaminha a classificação Já são aí 12 pontos 12 possíveis O Zé Roberto ontem informou aqui Que a aparecidência no passado classificou com 14 É só uma tragédia para tirar o Jaraguá Da próxima fase Está dentro E isso demonstra que o trabalho bem feito Embora simples, pasqueta Ele pode trazer resultado Pode O que o futebol não admite muitas vezes É a desorganização Uma bagunça A falta de planejamento E aí André O Jaraguá O Atlético com o time misto Pensando na Copa do Brasil Quinta-feira pega a União lá em Rondonópolis Mas o Jaraguá foi lá e sapecou Não tem nada a ver com isso O Jaraguá foi lá e ganhou o jogo Ganhou de dois times da capital Ganhou do Vila Nova em Goiânia Ganhou do Atlético em casa Quatro jogos Quatro vitórias Impressionante Também não tomou nenhum gol Característica desse Jaraguá Desde a terceira divisão É um time que toma poucos gols Eles foram campeões da terceira divisão Sem tomar nenhum gol Sabia disso, pasqueta? Ah, é? É o Jaraguá da terceira divisão Aí passou pela segunda Subiu para a primeira divisão Como campeão Na última rodada não era cotado para ser o campeão Porque o Anápolis estava com a mão na taça E acabou subindo para a primeira divisão E já começa muito bem E atingindo em quatro rodadas o objetivo Que era de permanecer na elite E esses doze pontos já são suficientes Agora só mais um pouquinho Mais uma beiradinha para classificar Bom, a projeção do Atlético agora Que a gente faz É Copa do Brasil Quinta-feira o União Empate lá o Atlético classifica O Cristóvão tem todo mundo à disposição Tem todo mundo à disposição Pelo que o time inteiro mostrou no Goianão O Atlético vai bem calçado, Jean? Vai bem calçado Evidentemente que nós não conhecemos o adversário Que faz um campeonato estadual muito bom também Mas o Atlético Por aquilo que nós conhecemos Os seus atletas Tem tudo para voltar com a vaga É quinta-feira o Atlético Nove e meia da noite Lá em Rondonópolis contra o União